Flávio, eu estou aproveitando você aqui porque eu estou aprendendo aqui, porque você é um cara que conhece tudo de televisão o esporte na televisão, esse é o caminho também porque a Record tem o Paulistão, o SBT está com a Libertadores Brasileirão na Globo a Band com a Fórmula 1 essa é uma tendência, a TV aberta claro, cada vez mais eu acho que as grandes redes de televisão elas tem que ter bom jornalismo boa dramaturgia e esporte você vê que a Record alcançou resultados fantásticos com o Paulistão e agora, uma briga que chama atenção, são os direitos da Libertadores, 2023 e 2026, que o pessoal tem que entregar a proposta agora até, não sei esse mês ainda e nós vamos ter o resultado de quem vai ganhar a Libertadores todo mundo quer Record quer eu tenho certeza, Globo quer eu tenho certeza SBT quer agora, Bandeirantes e RedeTV também estão estão no parque isso é ótimo, né para o mercado isso é para todo mundo para todo mundo entendeu? e agora por exemplo, hoje na coluna de hoje por acaso eu fiz uma crítica porque a Sul-Americana que o meu time infelizmente está disputando porque ele poderia estar na categoria São Paulo junto ao seu junto ao seu mas não ele está na Sul-Americana se eu quiser assistir é só pela TV Comebol só que eu não posso assistir pela TV Comebol porque a TV eu tenho em casa vivo e a TV Comebol o acesso é só para quem tem claro ou está então estou rifado não vejo São Paulo e eu acho que um torneio dessa importância se ele estivesse na televisão aberta agora com licitação tem que botar ele na vitrine a melhor vitrine que tem na televisão aberta perfeito, perfeito eu concordo plenamente com você é isso você falou em futebol você são paulino você já foi jogador de futebol eu joguei no Linense você não vai acreditar peguei uma distensão lá eu era estudante de engenharia primeiro ano tomei o maior pau aí eu me tornei jogador do Linense treinamento toda tarde tinha e aí tinham jogos o Linense não estava disputando nada mas tinha os amistosos contra Noroeste Novo Horizontino no Café Landa aquela cidade e jogar só que aí você se machucava e eu tive uma distensão você tem que jogar no domingo seguinte e naquele tempo você ia para o vestiário o massagista vinha com uma toalha pegando fogo e botava na tua perna assim e não curava nada claro e você vai para o jogo vai para o jogo no domingo seguinte eu formo uma bola aqui eu tenho uma bola na coxa que não aparece você olhando mas você fazendo força aí eu joguei no Linense depois disputei muito futebol de salão e tal jogava bem viu só que aí teve um dia teve um fim de ano um amistoso de fim de ano uma brincadeira de fim de ano no Pacaembu eu já com uma certa idade falei assim eu vou jogar atrás vou jogar de volante porque assim não tem grande altura para beck eu não tenho então eu vou de volante aí estava de volante último over teve um escanteio aí os caras vieram no contratar e o último over e vem um moleque com a bola do que ele jogou do lado e deu o dívida da vaca em mim eu falei agora já pedi de substituição nunca mais aí fui jogar tênis ah melhor é mas olha me deixou mais marca tive descolamento de retina tomei uma bolada joelho por causa que o impacto é muito forte e fiz o ombro o ombro faz o movimento é agora o o futebol eu joguei na portuguesa fui goleiro ali 12, 13 anos e e tem você falou do São Paulo aí que você torce pro São Paulo eu lembrei de uma história muito legal eu sempre fui ruim de bola só no gol no gol essa é goleiro eu ia bem aí fiz o teste na portuguesa eu e alguns amigos do bairro nós passamos dois não passaram mas três passaram e aí dois, três meses jogando na portuguesa um amigo meu vem e fala assim ó vai ter um teste lá no São Paulo vamos lá é num campo do lado do Morumbi vai ter uma peneira do São Paulo a gente foi a gente pegou o ônibus morava na Zona Leste peguei o ônibus seis horas da manhã oito horas a gente tava lá no Morumbi mas lotado dava a volta no Morumbi assim a molecada aí eu falei pros caras falei meu só tem moleque pequeno aqui eu vou na zaga eu vou na zaga eu vou jogar por causa dos menudos do São Paulo eu falei eu vou na zaga eu já era grandão aí teve a peneira eu entrei primeira bola o moleque baixinho pequenininho vem pela ponta assim cruza eu vou tirar a bola de cabeça eu subo a bola bateu no queixo o técnico falou sai grandão aí eu falei professor eu queria ir no gol ele falou não não você já perdeu a tua chance hoje não foi a única vez que eu encostei na bola o cara já me tirou na hora ele falou não tenho tempo sai aí os meus amigos jogaram jogaram mais tempo ninguém passou porque era uma peneira forte mas a minha experiência foi na zaga e não tive a mínima chance eu moro lá perto eu já eu lembro de anos atrás essas filas que você fala da molecada que ia lá fazer teste numa dessas filas Rogério Sene Rogério Sene que depois passou ficou morando lá dentro do estádio durante muito tempo e veio assim eu sou fã do Sene eu acho ele que ele teve uma história como jogador como goleiro e marcava gols e hoje como técnico está muito bem também outro dia eu encontrei com o Julinho o Júlio Casares presidente do São Paulo ele estava me contando que tudo bem pode ter queixa crítica técnico nunca vai agradar todo mundo mas que o Rogério trabalha 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 a rotina dele é a seguinte ele acorda cinco da manhã treina tênis e vai para o CT e aí trabalha o dia inteiro ele é dedicado 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 pelo trabalho mesmo